Moradores, e são centenas, dos principais bairros de São José, Campinas e Cobrasol, relatam a todo instante o aumento no número de furtos, roubos, ataques, assaltos, arrombamentos, enfim. A nossa equipe foi lá para cobrar soluções e trazer um pouco mais de luz para essa história. Será que vamos em direção a realmente resolver ou pelo menos minimizar esse problemão? Vamos ver. Tem que se trancar para dentro, fechar a porta, chaviar. Se chega um cliente novo no estabelecimento, a gente não tem muitas vezes coragem de abrir a porta. A gente fala assim, agora abro ou não abro? Está difícil para a Paula trabalhar sem ficar preocupada com a segurança. Ela tem um salão de beleza no bairro Cobrasol, em São José. Bandidos invadiram o comércio dela três vezes em um ano. Em uma delas, ameaçaram uma cliente com uma chave de fenda e acabaram com o sonho do filho, de ser barbeiro. Uma senhora foi fazer o acerto e estava com a bolsa já para sair do salão. E vem um rapaz que viu que estava fácil, né? Ele estava passando em frente, entrou e estava com a chave de fenda, ameaçou ela. Meu filho reagiu, puxou o ladrão, bateu no ladrão e de tanto soco que ele deu, ele quebrou as mãos. Teve que fazer duas cirurgias. Uma cirurgia não foi bem sucedida. Ele fez mais uma cirurgia. A mão dele hoje em dia é torta. E acabou que, através de tudo isso, ele desencadeou uma doença, uma doença psicológica chamada esquizofrenia. Essas imagens são do final da manhã do dia 23 de outubro. Dois bandidos armados rendem um motorista e levam o carro em uma rua movimentada do bairro Cobrasol. Tudo acontece em menos de dois minutos. No mesmo bairro, um criminoso arromba o portão da garagem, rouba cabos de internet e uma televisão. Três de outubro, quase uma hora da madrugada. Dois homens arrebentam a porta de entrada de um condomínio no bairro Campinas e furtam duas bicicletas. Moradores e comerciantes reclamam que estas ações têm se tornado frequentes nos últimos três meses. Os ladrões hoje em dia não têm nem receio. Eles chegam com tranquilidade e eles pegam as coisas com tranquilidade e eles saem com tranquilidade. Porque ninguém vai pedir. Não há um policiamento. Então eles estão super tranquilos do que eles estão fazendo. A Polícia Militar afirma que entre janeiro e novembro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, o número de roubos caiu 30% em São José. De furtos, a redução foi de 10%. E dobrou a quantidade de apreensões feitas na cidade. Apesar das estatísticas diferentes da percepção dos moradores, a PM está monitorando as regiões com mais problemas, como Cobrasol e Campinas. Da parte da Polícia Militar, nós continuamos um trabalho preventivo e ostensivo e já realizamos várias operações ao longo do ano. Colocamos um número maior de viaturas do que o número ordinário em horários específicos, em horários-chave, que tem o maior número de furtos, justamente para prevenir e reprimir esse tipo de ação. Fizemos ações de fiscalização em conjunto com a Prefeitura Municipal de São José, com a Guarda Municipal de São José em Ferros Velhos, justamente para coibir o delito de receptação. E daqui para frente, vamos continuar nessa atuada, nessa ação, justamente para continuar dando o suporte necessário à sociedade. O município elaborou um plano de metas para ser executado nos próximos anos para combater a criminalidade em São José. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, entre as ações previstas, está a ampliação do efetivo da Guarda Municipal, de 110 para 150 agentes, incremento no sistema de monitoramento eletrônico e a intensificação da operação presença. Nós tivemos uma reunião na semana passada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a Assistência Social, para que nós intensificássemos o que for possível dentro da legislação naquela região. Então nós vamos ter, nós estamos passando de 2.500 horas extraordinárias, que já vinham sendo pagas para a Guarda Municipal, nós vamos pagar mais 2.500 horas. Então nós vamos ter aproximadamente 5.000 horas de serviço extraordinário para a Guarda, exatamente para permitir, ou seja, a presença maciça da Guarda Municipal naquela região, além da Polícia Militar. O assunto também está na pauta da Câmara de Vereadores, que deve se reunir com o Comando Geral da Polícia Militar na próxima semana. A ideia é encontrar soluções conjuntas entre Estado e Município, além de definir políticas públicas mais efetivas para garantir a segurança de quem vive e trabalha em São José. Esta casa já fez algumas reuniões públicas, fará novas com a Secretaria da Assistência Social, tanto municipal quanto estadual, para que a gente crie modelos de introdução a essas pessoas que estão em situação de rua, ofertar uma oportunidade de tratamento clínico, de alimentação, de um local adequado, e fazer um trabalho para retirar essas pessoas e conscientizar que o local delas não é na rua. Elas têm que ter dignidade humana. Temos que respeitar o ser humano, porque estamos falando de pessoas. Mas também não podemos concordar com as atitudes que eles têm tomado na região, não respeitando a ordem pública. E a ordem pública tem que ser retomada. Obrigada.